E aí, pessoal, olha o tamanho desse jumento aqui, olha o tamanho da minha cara, olha, 30 reais, 32 reais um prato desse, 32 reais. Tá até pena de comer, olha, olha isso, olha aqui, olha, é muito grande, muito gostei da cabeça, olha a carne, até a cabeça, dona Rita chupa essa cabeça aqui pra mim, né, dona Rita só quer chupar a cabeça. Olha aí, olha o tamanho da minha boca, olha a miséria aqui na Venezuela, olha, passando fome com isso. Eu não vou nem colher. Só chupar mesmo. Vê esse aqui agora. Então vai nesse jumento aqui, olha. É um filhote de lagosta. E aí, bora viajar com a de estômago para a cidade, passar fome na Venezuela? Daqui a pouco tem mais imagens pra vocês. É um filhote de lagosta. É um filhote de lagosta. É um filhote de lagosta. E aí, pessoal. É um filhote de lagosta.